Fala pessoal, boa tarde a todos. Vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte top aqui do nosso canal com ela, Cristina Grêmio. Rasgando o verbo mais uma vez, a esquerda está enlouquecida com a manifestação do próximo dia 25, convocada pelo ex-presidente Bolsonaro. Estão com medo. Para estar todo esse borburinho, estão com medo do derrotado. É isso. Estão com medo de quem perdeu. Para que esse medo? Deixa o homem fazer. Ele não está fazendo nada fora da lei. Isso que eu não consigo entender, esse desespero. Ai, porque vai ser o outro 8 do 1. De onde vocês tiraram isso da cabeça? Isso é o que? Demência? Só pode. Não é possível um negócio desse. Quero estar deixando os créditos ao canal Gazeta do Povo. Link na descrição e vamos ver o que tem de notícia para hoje. Eu não tenho sentido esse sentimento de medo entre as pessoas que estão se programando para ir para São Paulo. Eu estou sentindo, é na imprensa, no lista e nos petistas. Meu Deus, como eles têm medo de gente pacífica na rua. Como eles precisam plantar narrativa. Eles estão histéricos, desesperados. Abra um Instagram de qualquer um deles. Qualquer um deles. Não precisa nem ser dirigente petista. Pode ser um deputadinho de baixo clero. Eles estão desesperados. Desesperados. A Gleice Hoffman, presidente do PT, está gravando vídeos agora e dizendo que tem que impedir esse pessoal de ir para a rua. Esses terroristas, golpistas, vão de novo tentar abolir o Estado Democrático de Direito e dar um golpe de... Gente, o negócio é patético. É patético. Parece uma atriz de quinta categoria fazendo um ensaio de uma peça que ainda vai ser encenada. É uma coisa, sim, grotesca. Eles não têm nem argumento para trazer. Aí a gente pega e começa a resgatar vídeos antigos, não tão antigos, deles. Reclamando que, imagine, a polícia não deixou eles fazerem a baderna que eles estão acostumados. Claro que eles não usam a palavra baderna. Isso é um adjetivo que eu estou usando porque descreve bem. Aquelas manifestações antifas. Lembra quem são os antifascistas? Os pró-democracia. Lembra que eles falavam? Manifestação pró-democracia. Quebravam tudo o que vinha pela frente. Era gente nua, debochando da imagem de Cristo, do crucifixo, debochando e desrespeitando a religião dos outros. E quebrando ponto de ônibus e concessionária de carro e agência bancária e universidade particular. Uma ruaça atrás da outra, queimando estátua. Colocaram um carro, levaram um carro para dentro do Congresso Nacional. Capotaram o carro. Essa imagem está aí na internet, no YouTube até hoje. Capotaram o carro. Tentaram incendiar prédios de ministérios por dentro. Quebraram vidraças a torto e a direito. Um bando de arruaceiro. Terroristas, já que eles gostam de chamar, golpistas. A gente prefere chamar de black bloc mesmo. Porque, além de tudo, são covardes. Se escondem em gorros de ninja, balaclava, igual os bandidos usam, para não serem identificados. Isso é ilegal. Isso é inconstitucional. A Constituição garante a todo cidadão brasileiro o direito a livre manifestação, guardado o anonimato. Como acho que eles não sabem ler, nem interpretar, então eles têm uma dificuldade de entender o que é guardado o anonimato. O anonimato fica guardado, tá, gente? Gleice, Companhia Limitada. O anonimato vocês colocam na gavetinha de casa e vocês saem com a cara limpa na rua. Porque a hora que vocês fizerem a baderna, que vocês adoram fazer, a arruaça, a depredação, atirar pedra em policial. Lá mesmo em São Paulo, não lembro se foi na Paulista, talvez o Serrão lembre e me corrija depois. Mas eu acho que foi na Paulista. Teve uma dessas manifestações antifas que tacaram até paralelepípedo em policial. Paralelepípedo. Uma pedra atirada de longe, ela mata. Uma pedra. Não precisa ser grande. E eu já fui atingida por um cubo de gelo que caiu do alto de um prédio. Alguém jogando sem medir as consequências. Não sei de que altura caiu. E a dor caiu no meu ombro. Faz muitos anos isso. A dor que eu senti era como se tivesse quebrado o osso. Você imagina um paralelepípedo sendo atirado sobre uma pessoa. Os petistas já fizeram isso contra a polícia. Então, além de tudo, é tentativa de homicídio no meio dessas manifestações deles. Agora ficam gravando de videozinho dizendo que é um perigo, que tem que proibir essa manifestação. Por que esse medo? Coloca os 60 milhões de vocês na rua, pacificamente, como nós costumamos ir do lado de cá, os milhões para a rua. Não fica um papel de bala no chão. Passa dinheiro. Tem cenas aí lindas de manifestações verde e amarela. A pessoa passa o dinheiro e grita para quem está lá a 20 metros de distância. Estou mandando dinheiro, me manda uma garrafa d'água. O dinheiro vai e a garrafa d'água volta. E o pessoal fazendo corrente aqui. É uma coisa linda. Isso aconteceu no acampamento do QG de Brasília também, com o carregador de celular. Eu lembro, eu tenho esse vídeo guardado nos meus arquivos. Providenciaram, alugaram gerador, providenciaram várias tomadas com fio terra. E era um monte, 20, 40 celulares carregando, sem ninguém estar lá cuidando de vigia. E não tinha roubo. Aí os petistas vão tudo para os carnavais da libertinagem aí e saem reclamando. Roubaram o meu colar de 100 mil dólares. Se pagar 10 mil, se me trouxerem, eu pago 10 mil. Esses são os pobres e oprimidos defendidos pelo Lully. É muita palhaçada. Vamos para a rua pacificamente manifestar o nosso desejo de ter resgatado o Estado de direito, democracia de fato, não essa palhaçada lulista e essa tirania disfarçada de democracia relativa. Porque o relativo não é nem disfarçado, é dito abertamente. Vamos para a rua da maneira como sempre fomos, com muito, mas muito cuidado com provocações, com infiltrados haverá, mas pense, seremos centenas de milhares, talvez até milhões na rua e os infiltrados não são em número maior. Então, é só ter calma, serenidade, respeitando o que foi pedido para não haver provocações nem para instituições, nem para pessoas, porque a gente sabe que eles estão esperando um ai, ai, ai. A gente vai conversar sobre isso depois. Então, eles estão esperando um ai para prender, como se ai fosse proibido de dizer no Brasil. Vamos gritar em coro lá na Paulista, o ai, 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 vai ser bonito. Vai ser bonito, Cris. Antes de continuar, eu só queria fazer uma observação. Há dois dias, nós falamos sobre o PL da Saidinha, que foi aprovado lá no Senado Federal. Nós citamos aqui quem votou a favor, quem votou contra e os que não compareceram para votar. Nós recebemos um recado da equipe da senadora Damaris Alves, do PL do Distrito Federal, dizendo que ela tinha passado mal e estava internada. Então, nós deixamos aqui o registro, né, Cris, que é importante. Sim, eram mais de dez. Eu não lembro exatamente o número, depois eu resgato aqui os que se abstiveram. Eu lembro que do lado de cá, causou estranheza a ausência dela, da senadora Tereza Cristina e do senador Romário, que foi eleito pelos conservadores do Rio de Janeiro. Esses três se abstiveram de votar pela Saidinha. Só lembrando que a maior parte dos petistas, eles votaram pelo fim da Saidinha. Teve só um petista, que é o Rogério Carvalho, o senador Rogério Carvalho, e um pedetista, que é o Cid Gomes, que votaram para manter as Saidinhas. E teve todos aqueles que se abstiveram, a gente chamou atenção para isso, mas está aí explicado. No dia eu fiz esse disclaimer. Eu falei, a gente precisa ver as justificativas de cada um para estarem ausentes de uma sessão tão importante. Damaris estava internada. Se a gente descobrir sobre o estado, o paradeiro dos outros, a gente trará informação aqui também. Sem dúvida alguma. E convido você a dar o like, comentar e compartilhar sempre o nosso programa aqui. Assuntos muito importantes. Inclusive, a gente falou de democracia relativa. Tem um vídeo aí do Lindbergh Farias, deputado, que conhece muito bem a Glaze também. Solta para a gente, Lucas. Pessoal, não dá mais para falar que a gente está vivendo um estado democrático de direito. Eu acho que está claro que nós estamos vivendo um novo estado de exceção. Está vivendo endurecimento contra manifestações de rua. É uma escalada autoritária. Eu chamo todos os democratas do Brasil a se levantar contra isso que aconteceu no dia de hoje. Amanhã vai ter um ato às 15 horas. Lá nesse momento. Repudiar de forma clara a violência cometida pela polícia. É isso aí. Uma escalada autoritária, Serrão. Não deixar o povo do PT fazer manifestação. Mas olha que engraçado. Agora o PT não quer deixar a direita se manifestar, meu amigo. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo, né? Um dia da caça, outro dia do caçador, né? A turma do PT já está aprendendo como é que a banda toca. Só que o cinismo nas e comuns... É impressionante. Esse vídeo do Lindy, dá até pena. Namorado de Glaze Hoffman. Grande amor de Glaze Hoffman. Com essa historinha aí furada. Cara, que história boba, sem pé nem cabeça. Todo mundo tem direito de estar numa manifestação de domingo. A notícia mais esquisita, mais esdrúxula, maior fake news que eu ouvi sobre o dia 25, é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estaria de cabelo em pé por causa da manifestação organizada por Bolsonaro. Fake news. Mentira. O ministro Alexandre sequer tem cabelo para estar em pé. E, além disso, o ministro Alexandre é aquele que até o momento tem sido aquele que demonstra a coragem do Supremo Tribunal Federal. Ele representa ali, corporifica alguém que toma as decisões, dá as ordens, que tem que ser candidatas para o Supremo Tribunal do Brasil, que consegue ser mais supremo que o Poder Executivo, mais supremo que o Poder Legislativo. Porque o Legislativo deixa e... Bom, pessoal, como vocês viram aí, travando o vídeo lá do... Esqueci o nome do jornalista agora, gente. Esqueci. De cabeça, não tem quando foge o nome, já era, né? Travando, então, eu vou ficar por aqui. Vou encerrar aí com os comentários da Cristina Grêmio. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário. Eles estão avançando a cada dia, a cada momento que se passa e avançando as custas do povo, né? O Barbudo liberou 20 bi em emendas parlamentares. Eita! 20 bi alegra o coração das deputadas. Ajudaiada, corruptos, vendidos, fracos, né? Já, já, eles vão vir pedir o seu voto. Lembre-se desses caras que estão ali. Lembre-se de quem não fez nada. Lembre-se de quem não lutou, de quem não fez nada para ajudar o povo brasileiro. Lembre-se dos vendidos. Lembre-se até de senador que se dizia de direita lá e, de repente, votou a favor, né? De um ministro aí. Não foi só ele. Teve vários outros senadores que votou a favor do ministro, mas não teve o nome ali divulgado, né? Mas lembre-se, lembre-se de renovar isso daí, gente. Renovar. Não seja idiotas, mano. Não sejam propaganda. Eles investem a grana em propaganda. Investem. O povo é ganhado pela lábia, né? Pela comunicação. Pelas propagandas que é divulgado ali. O povo é comprado por aquilo ali. Eles vão lá, fazem algumas promessas. O povo acredita naquelas promessas. Chega lá no dia, aperta o botãozinho e já é. Procurem, gente. Procurem dar valor naqueles que não usam dinheiro público para fazer campanha. Procurem esses aí. Procurem esses aí que vocês vão se dar bem. Vão se dar bem porque esses aí têm um caráter mínimo, né? Olha o ex-presidente. Na primeira campanha ele não gastou. Não usou dinheiro público. Outro parece que não usou o Nicolas também, né? Então esses valem a pena vocês dar valor. Mas se o povo continuar votando do jeito que vota, vai ter a política do jeito que a gente ainda tem. Tem, infelizmente, né? E eles estão aumentando mais dinheiro ainda para fazer a publicidade, né? Mais dinheiro. Por quê? Porque eles querem manter os mesmos. Querem manter os mesmos corruptos lá. E para isso precisa de propaganda, para falar que fez, que isso, que aquilo. Solta esses caras. Solta esse povo. E quando a gente tiver uma nova oportunidade, vamos colocar a gente lá de caráter. Que o Legislativo se ajoelhou. Motivos a gente não sabe, mas imagina, né? Algumas coisas passam pela cabeça. É o que temos. Fico por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, ajuda a gente aí. E deixe seu comentário. Será que o Bolsonaro vai conseguir fazer a manifestação dele ou não? Então, vamos lá.